O Evangelho no Lar Gisela, por que está acontecendo este surto de violência e conflitos, além de pandemias generalizadas na Terra? Olha, vou me lembrar, vamos nos reportar a uma frase que o Emmanuel nos deixou no livro A Caminho da Luz. Ele diz o seguinte, a verdade é que a sociedade ocidental ainda não se cristianizou, ou seja, ainda não tem condições morais para viver num planeta harmonioso, ou para formar um planeta harmonioso, porque nós, os habitantes da Terra, é que compomos esse ambiente vibratório do planeta. E nós temos no planeta pessoas que são muito violentas, pessoas que são mais ou menos violentas, pessoas que são muito pacíficas, pessoas rebeldes, encarnados e desencarnados. Então, é uma mescla de situações, de pessoas, de comportamentos, que não tem como a gente ter um planeta melhor do que isso. Qual a importância do lar neste cenário? Mais uma vez, a gente vai se lembrar de frases da literatura espírita. Nós temos que o André Luiz coloca no livro O Caminho da Luz, que o lar é o mais vigoroso centro indutor do planeta. O que significa isso? É que no lar, é que nós temos situações em que aqueles que são responsáveis pelo lar, ou aqueles tutores, ou sejam pais, mães, ou outras variedades de pessoas, ou outros tipos de pessoas que têm uma certa liderança, elas têm a capacidade de induzir, particularmente nas crianças, inclinações, comportamentos, condutas. Então, as pessoas que estão ali, veem naquela pessoa exemplos, e é no lar que se realmente educa. Lá no lar é que nós vamos encontrar, debaixo do mesmo teto, espíritos que estão ali procurando se desenvolver, procurando evoluir. E ali é onde se tem as grandes experiências que vão formar o indivíduo. Essa situação da criança a ser induzida na sua conduta, nas suas inclinações, é que ela vai se orientar o resto da sua vida, da sua existência. Que relações, em termos espirituais, há entre as pessoas que convivem nesse ambiente? Olha, são todos comprometidos ali. E as relações, seguramente, são compromissos assumidos em virtude do passado dessas pessoas, das suas existências anteriores, dos seus débitos, dos seus compromissos assumidos, em situações difíceis, erros cometidos, às vezes crimes. É para a gente entender por que dentro do lar, dentro da família, a gente tem tantos problemas. A maior parte das vezes, os nossos maiores problemas estão dentro de casa. Então, ali no lar, nós temos o esposo, ou os cônjuges que estão ali, têm compromissos, na maioria das vezes, são compromissos graves. Então, nós temos que pensar que ali são pessoas que já têm um espírito, que já viveu situações em comum, não é? E que, às vezes, aquele desentendimento, aquela antipatia, ou aquela simpatia muito querida e tudo mais, tudo isso vem do passado. E é no lar que a gente pode, tem condições, de dar uma ajeitada, de fazer uma repaginada nas relações que existiram já. E vem. Quero lembrar que não são todos os lares, ou todas as organizações, agrupamentos familiares, que são assim. Mas a maioria é. Às vezes, vem um espírito que é, a gente chama de ovelha negra, ou aquele que está fora da família. Esse espírito, realmente, ele veio ali para aprendizado, ou veio para ajudar na organização familiar, na educação. A chefe, ou o chefe do núcleo familiar, é o espírito mais evoluído? Essa pergunta é interessante, porque, normalmente, nós colocamos como o pai ou a mãe é o mais sabido, é o que sabe mais. Mas a gente precisa lembrar que o pai ou a mãe, ou o tutor, ou seja, quem é o responsável por aquele lar, aquele que tem a liderança dentro da família, ele foi criança e veio em um lar, talvez, onde a natureza das pessoas era inferior a ele. O que a gente vê? Que, na maioria, se a gente fala que no planeta, a maioria ainda é ignorante, é rebelde, tem muitos problemas morais, dentro do lar é a mesma coisa. O lar harmonioso, a gente tem uma sociedade harmoniosa. E essa desarmonia, às vezes a gente acha que aquela pessoa lá dentro sabe mais, ou está melhor moralmente falando do que os outros. Pode ser um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, um cônjuge em geral, às vezes um neto, alguém que encarnou naquela, veio para aquela família, podia fazer parte ou não da família espiritual, mas que veio ali para ajudar, e não está necessariamente na condição de chefia. Agora, ele tem obrigações, vai ter obrigações que o levarão a ajudar a família, enfim, é compromisso também dele. Famílias com configurações diferentes têm as mesmas obrigações quanto as responsabilidades de implantação do Evangelho no lar? Olha, as famílias, que hoje estamos caminhando, evoluindo para as organizações familiares, elas estão se modificando. Existe uma diversidade muito grande, não se deve fazer crítica em absoluto, porque são famílias iguais às famílias tradicionais. É que na nossa cabeça, ainda viciada nos costumes do passado, a gente coloca que família é o pai, a mãe e os filhos. Agora, quem é o pai, quem é a mãe, pode ser adotado, pode ser dos novos casais que a gente tem formados na sociedade, é a mesma coisa, é tudo igual. O que importa é que o lar é um instituto de respeito, de amor, de amor ao próximo, de caridade, de fraternidade. E esses compromissos são iguais para todos. Todos, todos os lares deveriam ter esse compromisso com Jesus, não é? Porque só assim a coisa vai melhorar. Quem são os espíritos desenganados que frequentam ou convivem com uma família? Eles ajudam ou prejudicam com sua presença? Olha, nas nossas famílias, nas nossas vidas, a gente já passou, já mudou muitas vezes de casa e tudo mais, a gente vivenciou situações interessantes. E associado a conhecimento da doutrina espírita, dá para entender. Quando a gente se muda para uma residência, suponha que a gente alugue uma casa, uma propriedade e tudo, aquela casa tem um histórico espiritual, desde antes de sua construção. E esse histórico pode incluir a presença de espíritos que estão ali ligados àquela propriedade. Não é raro isso, seja uma casa, seja uma outra propriedade maior, ou seja, o que seja. Então, antes da gente mudar, já havia, não um dono nesse sentido, mas pessoas que tinham uma ligação forte com aquilo. Então, esse a gente colocaria como o primeiro item. O segundo item, nós colocamos, aliás, aqueles espíritos que são ligados às pessoas que estão encarnadas, a família que está morando lá, seja aquele que está apegado à casa, um familiar que se apegou à casa, seja um familiar apegado a uma pessoa. Por exemplo, uma mãe que desencarnou e deixou ali seus filhos, ela está muito apegada aos seus filhos, ela vai ficar lá um tempo, não é? Também entre esposos, também existe essa questão. Quem trabalha com a desobsessão já deve ter vivenciado esse tipo de experiência de espíritos que não querem sair daquele lugar, e eles às vezes perturbam, sim. Existe essa situação. Mas existe uma situação boa também, de familiares que adquirem o prêmio, digamos, de ficar um tempo com a família, por mérito, porque se desenvolveram, se dedicaram ao bem e tudo, às vezes vem para ficar conosco, para nos auxiliar em momentos difíceis, não é? Estão ali nos acompanhando, vibrando por nós, intuindo para as coisas boas, mas ele só vem por merecimento e com autorização, não é para qualquer um. Também tem aqueles nossos protetores ou guias, não é? Os individuais, às vezes as casas têm os seus protetores, que estão ali também colaborando, é muita gente dentro de casa, não é? A gente pensa que está sozinho e não está. Mas, e tem aquelas condições, e tem aquela situação de espíritos que vão entrar em casa, atraídos por simpatia às pessoas da casa. Por exemplo, se a casa tem lá uma vibração muito boa de pessoas que se dedicam ao bem, têm bons pensamentos, aqueles espíritos que só vão entrar, espíritos que têm esses pensamentos também, que se identificam conosco. Agora, se nós estamos num lar de desarmonia própria, nossa, que não nos esforçamos para construir um lar harmonioso, de paz, de satisfação, de alegria, é claro que as portas ficam abertas e vão entrar espíritos que são, não vou dizer maus, mas eles gostam de desunião, de conflitos em casa, porque com isso eles satisfazem as suas necessidades, que ainda não são boas. Então, é muita gente que tem a condição de entrar dentro de casa, depende muito de nós. Por que o espiritismo insiste tanto no culto do evangelho no lar? Bem, existem... Eu acredito que todos nós aqui fazemos o evangelho no lar. Eu confesso que na releitura de artigos sobre esse tema, eu me surpreendi porque existe uma literatura muito boa a respeito, André Luiz fala, doutor Bezerra nas mensagens do Chico, temos o Lúcio, e o Lúcio fala também, a gente tem bastante informações. Mas é muito rico o material a esse respeito. Mas se a gente observar, a gente vai se lembrar por que nós fazemos o evangelho no lar? Por que o espiritismo insiste tanto? Se o evangelho, se o estudo, porque quando falamos evangelho, estudo do evangelho no lar, é estudo. O estudo permite essa convivência naquela hora que nós estamos todos juntos com a família, num momento muito bom, se for disciplinado, organizado, uma coisa séria, ele vai fazer com que espíritos bons sejam atraídos para o nosso lar. Então, isso permite que as pessoas melhorem. Quer dizer, tem possibilidades, porque às vezes a pessoa acaba que passou no dia seguinte e não está muito preocupada mais. mas permite que as pessoas tenham condições de melhorar. Então, por isso que o espiritismo insiste e muito, e é muito importante que nós façamos isso. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem conteúdo apropriado para essa prática? Completamente apropriado, porque o Kardec escolheu trechos dos evangelhos que são de fácil compreensão para qualquer pessoa. Por isso que é importante a gente seguir, sim, com o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o objetivo de reunir a família para estudar o Evangelho? A leitura individual não é suficiente? Se a gente pensar bem, esse ambiente que é criado, que é desenvolvido durante o estudo do Evangelho no lar, de orações, de fraternidade, do entendimento, do pensamento de Jesus, o ideal seria a gente prolongar todos os dias e todos os momentos. Quando a gente pega o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo dia que a gente faz a leitura, aquela leiturinha e a prece antes de dormir, olha a importância disso, a gente está fazendo isso, só que é individual. Da outra forma, o estudo do Evangelho é uma forma coletiva. é muito importante isso para nós, para desenvolvermos a fraternidade, a solidariedade, a união da família, não é? E depois a gente manter individualmente, todos os dias, um pouquinho, reviver aqueles momentos. É muito importante as duas coisas. Quem são os Espíritos que comparecem a essa reunião familiar? São Espíritos bons? São Espíritos que desejam o bem, não é? Então nós temos durante esse culto do Evangelho, é comum virem esses familiares que já estão desencarnados e estão numa condição de poder participar, de ajudar. Às vezes vem até para colher as orações, para sentir a vibração, para se sentirem melhor nas suas condições. Então, o plano espiritual é organizado. Existem os que comandam esse tipo de trabalho no lado do plano espiritual, e a participação é sempre, se for organizado ou disciplinado, vai ser sempre de Espíritos bons. Por que não se deve receber Espíritos, nem transmitir passes no Evangelho e no lar? Olha, não é o local apropriado para isso. Para isso existem as casas espíritas, sejam grupos espíritas, centros espíritas, que têm uma logística espiritual preparada para esse tipo de trabalho. porque os Espíritos que chegam, inclusive os que estão encarnados ali participando, eles têm nas suas vibrações a produção de coisas ruins que precisam ser retiradas, que precisam ter uma cobertura espiritual, uma segurança, um policiamento, é isso que a gente lê nas obras do André Luiz. Então, o lar, quando a gente faz isso, a gente está abrindo as portas do lar para que Espíritos que não são familiares ou que podem prejudicar o ambiente e a harmonia familiar, eles venham e entrem na nossa casa. Se realizarmos o culto do Evangelho, seremos atendidos nos nossos pedidos à espiritualidade superior? Depende que tipo de pedido que a gente faz, não é? Porque para a gente conseguir as coisas, primeiro tem que o merecimento nosso, segundo, porque às vezes a gente não tem aquilo, seja o que for. Se a gente não tem aquilo, é para nós aprendermos alguma coisa, é uma lição de vida. Gente, a gente não deve nunca pedir coisas materiais. O Evangelho serve para nos fortalecer, para nos dar o equilíbrio, porque daí os outros problemas ligados às questões materiais, nós vamos ter mais condições morais para enfrentar esses problemas. Pode ser até que resolvamos também. E ocorre muito, mas não é obrigatório. No culto do Evangelho do Lar, não é o campo para a gente fazer pedidos que não são bons. Nós temos que analisar muito isso. Então, o Evangelho do Lar é para estudo. Os pedidos que a gente faz é de paz, é saúde, esse tipo de, por nós ou pela humanidade, ou para quem está sofrendo com a pandemia, as doenças e tudo mais. Mas essa é a função nossa, as vibrações todas nossas para aqueles que necessitam. Nós vamos ter que encerrar agora. Agradecemos muito que vocês estejam aqui conosco, nos assistindo, e vamos voltar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. e vamos lá.